Música 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 E aí é a taxa de talers Estamos aqui com a R.O.S. of the universe Deixa eu baixar um pouquinho o volume Tá, se der bom Recomendado pelo Lazaro BR Acho que... Lazaro Desculpa se eu falei errado Não, é LazaroCraft Desculpa, desculpa Lazacraft BR Se eu falei errado eu desculpa Então, bora ver como é que é Eu nunca joguei isso aqui Mas meu amigo também me recomendou Jogar isso aqui Eu não cheguei a jogar Então Bora ver Então eu posso criar personagem Hum É a mesma coisa, são os mesmos Pose Tá Ah Ah tá Eu tenho... 100 aqui então Então somação Se fosse um personagem Hum? Não entendi Hum? O que é isso? É... Não sei o que é isso Tá Pose Hum... Acho que eu vou comprar isso aqui Nossa... Olha que eu percebi ali Hum... Vamos colocar... Ver... No preto Tá Olhos Hum... 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 Tá Prontinho Ah... Não tem mais... Iris... Que é... Iris... Hum... Não sei o que que é Pronto, salvar Agora Ah... Ah... Tá de sacanagem Ah tá Vou fechar aqui Hum... Transformação Se fosse um personagem Não entendi Mas bom Normal praticar Ou... Praticar Porque eu não sei como que é Hum... Tá Posso ir com o meu Entendi Hum... Opa... Peraí Tá Ah... Não posso ir com outros Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Isso aqui... Ruínas... Vamos ver como é que é Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Tá... Hum... 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 Tá... Aqui recarrega O Ki... Aqui defende... Aqui pula... Ah... É a mesma coisa que vocês fazem aqui... Hum... 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 Tá... Eu posso soltar algum poder? Tem que ser esse? Hum... Hum... Tá... Acho que já entendi... Hum... 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 Tá... Bora uma partida online? Jogar online... Vamos ver como é que é? Vamos normal... Hum... Hum... Queira o jogo entrando no jogo... Procurando... Tá... O que é isso? Uma... Madeira? Hum... Hum... Tá... Tá... Até agora sim... Acho que não vai achar não... Então... Captura a bandeira... Hum... Chefe... Sei lá... Automatic... Ah... Tá... 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 Entendi... Ah... Prova no jogo 2... Tá... Acho que agora vai dar... Esperar né... Pra ver se dá... Não é que der... Não é que der... Prontentemente não... Então... Espera ai... Eu vi aparecer um negócio ali... Hum... 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 Ok... Jogar online... Tá... Tem mais do processo aqui? Não tem... Então... Vamos... Vamos ver se vai aparecer... Como é que aparece algum jogador aí... Pra ver se eu consigo tretar né... Quero ver como é que é... O jogo... Tomara que seja bom no jogo... Tipo... Poderia soltar poder e tal... Hum... 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 Também não foi... Deu certo... Alvos... O que acontece aqui é captura bandeira... Não sei se tem... Não sei se a gente for aqui... É... Não tem... Hum... Então... Um jogador... E... Não sei se que... Invasão... Normal... Normal... Pronto... Hum... Ah... Ah... Entendi como é que é... Ah... Tipo... Ah... Mortal Kombat e Armageddon... Não é que... É... Vámona... Ah... 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 Aí... Ah... 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 Calma, 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 eita pô, que isso, não, parece que não está, calma, ai, ai meu deus, pera, 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 eu sou iniciante ainda, calma, deixa eu pegar a distância, peraí, calma, 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 deixa eu pegar a distância, peraí, calma, peraí, calma, calma, não perdi ainda, ai, que coisa chata é isso, hum, damos no normal então, não, no normal a gente já foi, então, não, a gente não foi no normal, né, hum, mais, drons, nossa, calma, calma, vai, vamos nesse aqui, Vou praticar um pouquinho. Ai, 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 calma. Ok, vai. Ai. Como é que eu solto o poder assim, forte pra caramba? Se por enquanto solto um aqui em cima. Como é que eu não falava? Ah, ai, filha. Toma. Toma. Ah, vou morrer, vou morrer. Não, 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 não. Não, 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 não. Perdi. Vamos tentar isso aqui em invasão agora. Lake City, a gente não vem aqui ainda. O que é? Ok. Opa. Vai. Vai. O que é isso? Tá. 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 Cadê? Opa. Tem dois agora. Opa. Calma. Eu não sei o poder daquele ali. Ai. Ah, tá. O cara tem um Suzano. Ah, tá. Legal. Legal. Vamos ver. Errou. Ai. Vai, vai, vai. Boa. Força, força, força. Não, por favor, me dê força. Me dê sua força, Pega Azul. Acho que é força, não me lembro. Fazendo que eu não vou no CDZ. Ai. Nossa, quase que ele me pegou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Estilo Dragon Ball. Quanto mais força melhor. Quanto mais força melhor. Vem. Venha, venha, venha. Vem. Eu vou montar a etapa sem motivo nenhum. Vamo. Vem. 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 Recebe esses bolachos, otário. Ai. Toma. Calma. Não, calma, calma. Legal, 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 legal. Pronto. Otário. Easy. Ok, tem outra personagem aqui. Ah, por enquanto eu estou indo bem. Comparado a torre. Ok, apareceu um Vegeta. Vem, tá? Calma. Eu estou vencendo no Vegeta. Ai. Cura. Nem ferrado. Eu morri. Ah. Ah. Você desbloqueou. Ah. Cura, cura, cura. Por favor. Ai. Ai. Meu Deus. Ai, 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 ai. Tem... Tem um... Aqui, um morador do Rio de Janeiro. Ai. Ai, cara. Meu Deus. Gente, quando eu falei morador do Rio de Janeiro eu falei brincando, tá? Pelo amor de Deus. É meme. É meme. Eu posso ficar com uma arma, entendeu? É meme. Por favor, não. Por favor, não venha me tretar. É brincadeira. Ai. Ai, 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 ai. Ué, 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 ué. Ah. Como é que solta esse tipo de poder? Ah, eu quero saber. Ah, 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 ah. Eu só tenho... Ah, não errei. Eu só tenho o poder, cara. Eu quero saber como se solta outros. É depois de um certo nível, não sei, ai caramba, metei o Kamehameha no, sei la, sei la, no quem tu quiser, menos em mim, por favor, ok, ok, ai, ai, o cara tem um Susan, o cara tem um Susan, o cara tem um Susan, o que é isso? Velocidade, ai caramba, vem, vem, vinha, vem, ai, ui, 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 uou, ui, 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 uu,RA, RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRF É, é assim mesmo, não sei, eu não vi Jojo ainda, Ai meu deus, ai calma, apareceu um tiozinho aqui, tá por enquanto eu to bem overpower, eu to, ai meu deus ok, esse aqui foi um pouquinho mais difícil, to vendo já, ai caramba, opa, ai 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 eu espero que vocês tenham gostado isso foi Warriors of the Universe foi legal teu jogo cara foi legal nossa é bem top eu gostei eu gostei bastante eu expliquei uns negócios aqui iris cara ah tem mais coisa pra cá ah nossa não sabia ah cinto braço cinto braço sobretudo interessante desenho mais ah que legal gostei chapéu tá o chapéu eu posso usar não vou conseguir máscara não cara também não is is não sei hum hum então tá mas é isso espero que vocês tenham gostado e até mais que